Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui para mais um Larisse Responde e hoje, atendendo aos muitos pedidos de vocês, eu trouxe um vídeo falando um pouco sobre os olhos que não são 100% vegetais e como você que não tem acesso a olhos vegetais ou não gosta de usar os olhos vegetais, pode estar incluindo esses olhos na sua rotina e tratando o seu cabelo da mesma forma. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Para começar, eu quero só explicar rapidinho para vocês o que são os olhos 100% vegetais para vocês saberem diferenciar desses olhos que não são vegetais. Os olhos 100% vegetais, eles só são a base de um tipo de óleo e não possuem em sua fórmula nenhum tipo de parafina, perfume, nada disso. O mais comum que nós conhecemos, pelo menos eu, é o óleo de coco, óleo de rícino, azeite de oliva. Alguns desses olhos, inclusive, eles têm conservantes, mas é algo assim bem simples, bem básico, nada que vai interferir na potência do óleo em si. Já os olhos que não são 100% vegetais, são aqueles olhos que principalmente contêm algum tipo de perfume, tipo o óleo não tem aquele cheiro característico do óleo 100% vegetal, ele tem um cheiro mais perfumado, principalmente as indústrias fazem isso para minimizar essa fragrância do óleo que muitas pessoas não gostam, né, do cheiro natural. E também, alguns deles, né, a maioria que a gente encontra no mercado, principalmente os mais baratinhos, eles contêm também na fórmula algum tipo de petrolato. O mais comum que eu encontro é o óleo mineral, que vem mineral óleo, ou a parafina líquida, que vocês encontram como parafina um líquido. Esses tipos de óleos, eles não são 100% vegetais, porque justamente na sua mistura, na sua composição, tem mais coisas além do óleo 100% puro. Na maioria das vezes, eles têm bem pouquinho do óleo realmente vegetal, tipo do óleo de coco ou do óleo de rícino, e muito mais de conservantes, alguns têm até silicone, os petrolatos e o perfume, como eu já falei para vocês. Porém, eu sei que muitas pessoas não têm acesso, com relação a condições financeiras, eu estou falando desse tipo de óleo mais vegetal, porque quanto mais vegetal, quanto mais natural for o óleo, ele costuma ter um valor agregado bem mais alto. E aí também, se você usar muito, logo ele vai acabar, e acaba às vezes não compensando. E eu também sei que tem pessoas que às vezes não gostam mesmo do cheiro do óleo, que é 100% vegetal, às vezes gostam de investir em um tipo de óleo desse, que tem uma parafina, ou então que tem um perfume, para ter um resultado de aplicação mesmo mais satisfatório, com relação a cheiro, esse tipo de coisa. Então, o que eu quero explicar para vocês, com o Larissa que responde de hoje, é como vocês podem estar utilizando esses óleos, que não são 100% vegetais, na rotina de vocês, e realmente estar tratando o cabelo. Eu trouxe duas formas, que eu acho as mais básicas, mais simples, e que eu acredito que vão dar resultado, e vão afetar diretamente a sua rotina de cuidados, e trazendo resultados bons, resultados positivos. A primeira forma é como o pré-shampoo. Esse produto, quando ele contém, por exemplo, vou dar o exemplo da parafina, que foi inclusive o que deixaram no comentário, para ficar também mais real. A parafina, quando ela está contida em algum tipo de ingrediente, de uma fórmula, na verdade, quando ela está contida em algum tipo de fórmula como ingrediente, ela está atuando ali como um filme protetor, que vai fazer com que todos os ativos, que tem naquela fórmula, tudo que eu falo para vocês, tudo que naquela fórmula, ele fique mais tempo retido no cabelo. Então, quando ela está naquela fórmula de um óleo, que não é 100% vegetal, todas as outras coisas que tem no óleo, meio que ela vai fazer com que aquilo fique mais preso no seu cabelo. Isso não é ruim, tá? Essa questão de ficar preso é muito relativa, porque depois que você lavar o seu cabelo com shampoo, com sulfato, você vai remover aquela parafina, e tudo bem, não tem nenhum problema. Porém, a questão de usar antes da lavagem, que é essa primeira dica que eu disse para vocês, é que a parafina, ela também vai atuar como um ativo de proteção. Ela vai proteger o seu cabelo da agressão causada pelo shampoo. Então, imagine aí, na fórmula tem um pouquinho de óleo vegetal, tem os conservantes, as outras coisas, e tem a parafina. A função de pré-shampoo básica, de proteger os seus fios, e impedir que o shampoo resseque o cabelo, esses óleos, que não são 100% vegetais, eles vão conseguir fazer. Isso de pré-shampoo é diferente da umectação. Na verdade, esse ato de aplicar, de umedecer o cabelo, tudo é umectação. Mas a gente costuma associar mais a umectação a óleos 100% vegetais mesmo. Então, esse tipo de óleo, eu não recomendo, tipo, antes da lavagem para usar na raiz, para estimular o crescimento do cabelo. Não indico para aplicar, tipo, diretamente na extensão dos fios, como umectação e deixar várias horas, porque não adianta. Não vai ter esse poder de tratamento. É importante que vocês saibam isso. O poder de tratamento desse tipo de óleo, vocês não vão conseguir um poder alto para ele tratar os fios. Ele não vai ter essa capacidade. Porém, essa função de proteger os fios vai fazer super bem. Que é justamente antes da lavagem. Uma outra diquinha que eu trouxe para vocês extra, não entra nessas dicas, mas você pode sim, se naquele óleo não tiver só perfume parafina, se tiver um óleo de coco, um óleo de rícino, você pode adicionar algumas gotinhas, tipo 5, 6 gotinhas, a uma máscara de hidratação ou alguma receitinha caseira, porque vai atuar, tipo, dando mais emoliência para o seu fio. E por conter mesmo que um pouquinho só do óleo, vai dar um tratamentozinho leve, vai fazer uma diferença, como aquelas ampolas que a gente encontra no mercado. Não é um tratamento super potente, mas de dar um resultadozinho legal no cabelo, principalmente a longo prazo vai estar tratando, embora pouco, mas vai estar tratando, né, o seu fio. E a segunda forma que eu acho, tipo, super válido utilizar esses óleos que não são 100% vegetais, para incluir na rotina de vocês, é, tipo, para finalizar o cabelo. Depois de você ter lavado o seu cabelo, ter passado o condicionador, o seu finalizador, você pode estar utilizando ele misturado a alguma parte, né, algumas gotinhas desse óleo, misturado a uma parte do seu finalizador, tipo, do seu creme de pentear, ou do seu levin que você usa no seu cabelo, adiciona algumas gotinhas e aplica na extensão dos cios para finalizar com o cabelo molhado, né, úmido, ou então aplica ele puro, como se fosse um reparador de pontas. Eu encontro vários desses reparadores de inúmeras marcas, em mercados, em farmácias, e muitas pessoas não dão tanta atenção, mas eles podem, sim, ser utilizados, tipo, como se fosse um reparadorzinho de pontas, principalmente quando eles contêm a parafina, porque da mesma forma que o pré-shampoo, essa parafina vai estar selando os seus fios. E, no caso, após a lavagem, ela vai atuar como se fosse uma proteção. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os produtos, a maioria deles, quando eles têm proteção térmica, proteção solar, é porque na fórmula eles contêm algum tipo de silicone que forma esse filme em volta do fio. É basicamente isso. Não é um ingrediente X, nem nada exclusivo, específico, que vai proteger o cabelo. É basicamente o silicone e a parafina. Então, se você usa um óleo que não é 100% vegetal no seu cabelo, depois de lavar com ele seco, com ele úmido, você vai estar fazendo esse fator de proteção térmica, de proteção solar, e principalmente protege contra as agressões externas, vento, poluição, tudo isso. Então, você pode estar aplicando algumas gotinhas no seu cabelo seco, ou então, para quem tem um cabelo cacheado, você pode estar misturando com o seu creme de pentear, pode fazer uma técnica que é chamada de lock, que é líquido, óleo e creme, que no caso você coloca um pouquinho de água, coloca algumas gotinhas desse óleo e coloca o creme, tipo, usei um borrifador como o Day After para você aplicar nos seus fios, quando eles estiverem bem secos, tipo, no dia quando você acordou após a lavagem, o seu cabelo está bem seco, bem ressecado. Então, você vem borrifando essa misturinha que ela dá uma revitalizada nos cachos e deixa o seu cabelo com aspecto mais saudável, livre do ressecamento e ajuda também com a definição dos fios. Então, são formas que eu acho interessante para quem tem acesso a esses óleos, então, para quem gosta de dizer esses óleos, para incluir na rotina de cuidados e que de toda forma vai tratar, vai ajudar no tratamento do seu cabelo, principalmente tudo a longo prazo. Então, era isso que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, deixe aqui embaixo sugestões que os próximos Larisse responde. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!